Como? Carro não cabe ali? Gente, não... Nossa, cara, na moral, velho. Ai, eu não vou me explicar porque não faz nem sentido isso que você falou, mano. Na moral, o que o carro cabe ali? O que tem a ver uma coisa com a outra? Só vai no canto, mano. Você não passa o carro na calçada, né, velho? Só passa mais de ladinho, onde a lombada é mais baixa, né, mano? Expliquei, foda-se. Cadirinha Bré pelos 15. Né? Na moral, mano. Porra, não faz sentido o que ele falou. É uma roda... Oh, na moral, cara! Vocês estavam falando a idade que vocês nasceram antes de começar o vídeo. Metade de vocês tem nem idade pra dirigir. Para de falar aqui como se vocês soubessem, mano. Metade do chato tem 14 anos, mano. Vocês estavam falando nascer em 2020. Ah, me poupe, velho. E vocês aí? Não, Alan, como você faz isso? Ah, me poupe, ô fiscal de direção. Ah, fala sério, mano. Dividir não, falei errado. Dirigi, dirigir, dirigir, dirigir. Falei errado. O cara me julgando, mano. Me xingando. Sendo que antes de começar o vídeo, os caras falando... Não, eu nasci em 2015, mano. Ah, chat. Me poupe, mano. É Hidrographolo 5. 2020 é foda. Oh, 2020. Quem nasce em 2020? Já tá dirigindo, né? Ou não? Né? Ah, lançou a CNH. Está sendo recolhida por fazer merda com o carro. Vem pegar aqui, mano. Tô brincando. Vem, não. Pelo amor de Deus. O nick do cara é o melhor. Qual que era o nick do cara? Eu nem vi, mano. Ah, sub. Eu não vi o nick do cara, mano. Qual que era o nick do cara? Wallace, o brabo. Wallace, o brabo, mano. Veio recolher a minha CNH, mano. Veio recolher. Veio recolher. Veio recolher. Veio recolher. Veio recolher. Veio recolher. A CIDADE NO BRASIL